Música Me que é, me que é família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Polícia do MPLA mata o capitão oficial do Estado Maior do Exercício Sai de Ribeiro com uma bala no pescoço Estrangulamento Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui Agora no canal MSTV, a TV que chega de você A TV que não vai julgar você, maniga E a família, segundo escreveu aqui o site É Sacatim de Estabalo Salazar É isto mesmo Polícia do MPLA mata o capitão oficial do Estado Maior do Exercício Sai de Ribeiro com uma bala no pescoço E estrangulamento, né família É basicamente isso, ok Após a manifestação realizada em Luanda No sábado dia 11 de dezembro de 2021 O laboratório Sacatim de percebeu-se que A polícia do MPLA fez um disparo contra o capitão do Estado Maior do Exercício Na rua Dona Amélia Ranger, bem ao lado onde morreu o necessário de mato A vítima chama-se Sai de Ribeiro De 41 anos de idade Oficial de vencimentos e abonos Da sessão da Administração de Finanças da Unidade de Apoio do Estado Maior General No sábado, depois do trabalho, o motorista da sua sessão fez a questão de levar a casa o capitão das Forças Armadas Porém, como a intenção era fazer compras, teve de descer nas imediações da rua Dona Amélia no Rangelho Já no local, teve de passar no meio de manifestantes e, por azar, naquele mesmo instante A polícia fez um disparo assertivo contra os manifestantes e atingiu logo o pescoço do capitão das Forças Armadas Angolanas De nome Sai de Ribeiro Após ser baleado, ainda em vida, a vítima tirou o passe e mostrou aos manifestantes e disse que era militar E o povo clamou por socorro O senhor foi baleado, que foi baleado em militar Gritava a população Os agentes da polícia do MPLA, quando o ouviram, correram de imediato O cercaram e o levaram ao hospital militar, onde o deixaram Uma hora depois do sucedido, alegando que o oficial das Forças Armadas Sai de Ribeiro Foi esfaqueado no pescoço pelos miliantes e abandonado na via pública Um dos médicos do hospital militar, que esteve de serviço no sábado, confirmou ao laboratório Sagatini Que a polícia chegou do banco de urgência de cirurgia do hospital militar Com o capitão ferido na região cervical Alegavam que encontraram um cidadão na via pública, vítima de agressão com arma de faca branca por miliantes Como estava gravemente ferido, foi levado depressa ao bloco operatório Onde não resistiu por choque hipovolêmico, por ter perdido muito sangue O laboratório Sagatini foi até ao terreno com o intuito de analisar os tecidos e a cavidade Sendo que uma das diferenças entre o trajeto dos projetos e da penetração de uma faca nos tecidos Devido a maior potência das ondas de pressão que produzem Os projetos rompem os tecidos e deixam uma cavidade permanente Ao decorrer as nossas investigações, conseguimos o contato de um dos agentes que fazia parte da operação Apesar do receio, conseguimos conquistar a sua confiança Essa fonte revelou-nos o episódio mais cruel que seus colegas fizeram contra o capitão Saire Ribeiro Após os seus colegas notarem que o homem baleado é um oficial do exército, ficaram todos preocupados A patrulha tirou a vítima do local, deixando alguns agentes que estavam na patrulha Foram em direção ao hospital, disse a fonte Questionado o agente se o capitão Saire Ribeiro estava a jorrar muito sangue Disse-nos que não Segundo a fonte, em direção ao hospital, os agentes da polícia do MPLA tiveram que desfaquear a vítima No mesmo local onde foi baleado no pescoço para mudar a história do crime Quer dizer que não foi a bala que matou o capitão Saire Ribeiro Mas sim a faca perfurada no pescoço pelos agentes da polícia do MPLA Antes que chegarem ao hospital Quando os projetos atingem o corpo Não é apenas a pele ou o músculo que sofrem danos Porém, tudo que estiver ao cerrador Logo, o local e a forma como a bala entrou no organismo São as questões mais importantes para pontuar a perda de líquido Está a entender? Os vasos sanguíneos, nervos e até ossos São rompidos com brutalidade Fazendo com que os outros pontos do corpo sejam afetados Após o capitão ser baleado uma vez que não esteve a jorrar muito sangue A probabilidade de vida era maior Outro sim, se a bala atravessar o corpo Os danos ainda existem por conta da expansão dos tecidos E a possível hemorragia que a pessoa pode enfrentar Caso não consiga estancar o sangue Seja como bala alojada ou não Por exemplo, se perder mais de 50% de sangue A morte pode chegar mais rápido Sintomas, agitação, palidez, suor, frio, ataque cardíaco e desmaio Se um adulto perder 15% do volume sanguíneo Equivalente a 750 miligramas Não haverá muita consequência no organismo E uma transfusão resolveria o caso Se perder 30% e 50% de sangue A que representa mais de 1500 mil ml O paciente entra em estado de choque Sem procedentes e a pressão alterar Tem a sua queda muito baixa do normal Observação No caso do capitão Saíri Ribeiro O foco principal devia ser estancar o sangue Retratar ferimentos Para não deixar nenhum órgão, vasos ou tecidos abertos E infelizmente os nossos agentes da polícia São tão inexperientes Que ao invés de salvarem a vida Arquitetaram Desfazer-se do cidadão E tem um vídeo Ao ser atingido Se a pessoa continuar a respirar Ou estiver acordado A pressão arterial não cair drasticamente A probabilidade de sobrevivência aumenta Já que a respiração e a pressão arterial Fazem com que o cérebro Tenham supridos Necessários Oxigênio É na base dessas análises Que o laboratório Sacatinde Chega à conclusão De que O oficial Saíri Ribeiro Morreu estrangulado Pelos agentes da polícia Tudo indica Que teve por volta De 75% De probabilidade de sobrevivência Antes do soqueamento O capitão Saíri Ribeiro Faria 42 anos Dentro de dois meses Era casado E deixa três filhos O laboratório Sacatinde Aconselha a família Uma autópsia rigorosa E um inquérito Para responsabilizar os culpados E é basicamente isso É Sacatinde Informações além do óbvio É Sacatinde Por Sabalo Salazar Não é família É basicamente isso Essas são as situações É um vídeo triste Mais sentimentos de pesar Aos familiares Inlutados E a família O vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram Sabem fazer Se inscrevam no canal Ative as notificações Partindo o vídeo E comenta Porque está na notícia Vocês não sabem Estão saber a parte de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família de Santos Para aprender a família De noite A família de hoje continua Os nossos contactos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Que era a sua opinião Que é muito importante Até o próximo vídeo Até ver que não vai jular você Mãe negue Mãe negue Mãe negue Mãe negue